Presta atenção nesse caso pavoroso, essa é a expressão que a edição usou aqui. É que vem lá da cidade de Ataleia, no Vale do Mucurim. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar casos de violação de túmulos no cemitério do município. É, aí tem uma capitulação também no Código Penal, né? Vilipêndio de cadáver, né? Além da questão do túmulo. Deixa eu chamar o Fantoni Peço, que é ele que está acompanhando esse caso de Ataleia. É, Fantoni, nem os mortos estão tendo paz, né, Fantoni? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nicomédias, um vídeo que circulou nas redes sociais em Ataleia chamou a atenção da polícia. E por coincidência, o delegado Márcio Pereira estava na cidade com toda a sua equipe disponível e ao tomar conhecimento acionou a polícia militar e a partir daí uma ação conjunta no cemitério de Ataleia. O vídeo mostra, é claro que a gente vai aqui poupar os detalhes, mas o vídeo mostra o local dentro do cemitério onde foi encontrado um caixão com os restos mortais de um bebê. Ele foi enterrado há cerca de cinco meses e a polícia descobriu que depois desse fato, ele foi retirado da cova em que foi enterrado e a partir daí começou a ser feita uma destruição. Foi atiado fogo. E quem é o suspeito a respeito desse fato? Um funcionário do cemitério. Ele já foi afastado das suas funções até o final das investigações e aí o que a polícia apurou inicialmente, Nicomédias? Primeiro, o cemitério municipal de Ataleia está com limitação, está com a sua capacidade quase que total. Somente em uma semana morreram sete pessoas e aí ficou a informação de que o estabelecimento está com dificuldade para receber outras pessoas, fazer outros sepultamentos. E aí vem a suspeita de que sejam retirados alguns corpos para que sejam colocados outros. Uma suspeita ou outra finalidade, por que está acontecendo isso? Vai ser feita a investigação, essas são algumas informações iniciais a respeito desse fato. A mãe desse bebê, que foi enterrado no último mês de maio, esteve na área central de Ataleia, reconheceu os restos mortais como sendo do bebê um nato morto e agora vai ser feita a investigação para saber de quem é a responsabilidade do que aconteceu ou o que está acontecendo no cemitério municipal de Ataleia. A prefeitura emitiu uma nota dizendo que já instaurou um procedimento administrativo para apurar o comportamento do funcionário. Como primeira medida, ele foi afastado das funções até que seja concluído o procedimento de investigação e vai tomar uma providência para que essa situação não se repita. Então, aí, Nicomedes, a situação no cemitério municipal de Ataleia e nós vamos trazer mais detalhes do avanço dessas investigações. Fantônio, importante a expressão que você usou aí, porque as investigações, claro que terão avanço. É uma coisa muito séria, além de ser um crime, é uma coisa que choca, que mexe com a memória, com a memória, os familiares ficam chateados, porque tem que reviver o luto e reviver o processo de sepultar a pessoa novamente. Então, tem que olhar isso. Vila e penda de cadáver é crime, tem leis específicas que tratam sobre essas questões de cemitérios, mas me chama a atenção um detalhe aí, Fantônio. A supercapacidade, né? Superlotação do cemitério ou a incapacidade de receber novos sepultamentos. Mas daí, quando vai retirar alguém de um túmulo, normalmente, não sei como é que funciona aí. Tem que chamar a família, a família acompanha a retirada dos restos mortais e tem um prazo, né? Nem chegando e tirando, não. Tem um prazo X para que esse corpo seja retirado. Os restos mortais são colocados acondicionados num recipiente específico, na presença de algum familiar ou representante. É colocado lá dentro de novo na urna, depois vem e faz sepultamento. Ué! O procedimento é esse. Acompanha de perto esse caso aí, Fantônio. Se puder ouvir o delegado, a turma aí, por favor, sei que você é zeloso quanto a isso. Se não der tempo aqui, traga no MGR Record com o Saulo Bernardo. Amanhã a gente replica isso aqui. Obrigado pela informação, amigo. Fantônio Peixe e Vitor Cui. A dupla dinâmica do Jequichonha e do Mucuri. Ele tá atento lá, ele fica atento.